Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém tem mais de 2 mil ambulantes. Conteúdos na internet acessados pelas crianças devem ser revisados. Banco da Amazônia impossa novo presidente. Corpo de Bombeiros do Pará celebra 133 anos. Conheça o primeiro museu de enfermagem do norte do país. No quadro de Economia vamos falar sobre a inflação de outubro. Hoje é terça-feira, 17 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da ocupação de espaços públicos para fins privados que pode ser feita desde que seja regularizada pela Secretaria Municipal de Economia. Segundo a SECOM, em Belém existem mais de 2 mil ambulantes cadastrados. Na reportagem de hoje você vai ver como é feito esse cadastramento. O comércio informal na capital paraense é muito comum. Diariamente vendedores ambulantes ocupam vias e espaços públicos. O que pode ou não interferir no direito de ir e vir dos pedestres. Olha, às vezes sim. E às vezes a gente tem que ter compaixão e passa em frente, mas não é muito bom. Com certeza, diretamente, porque diversas vezes a gente se esbarra com as coisas, nos obstáculos, principalmente os ambulantes. E às vezes eles causam um incômodo, porque tu está passando no meio da rua e aí tu está apressado, geralmente mexendo no celular. Às vezes, eu, por exemplo, às vezes mexo no celular. Diretamente não. Mas se a gente for analisar pelo ângulo, vamos dizer assim, de melhor espaço para que nós possamos andar e se formos comparar com outra cidade do Brasil, deveria ter uma melhor ordenação. Nós sabemos que o mercado informal cresce assustadoramente a cada ano. Então, a gente entende que tem que haver um consenso, através do poder público da SECOM e as próprias associações dos ambulantes. Segundo a Secretaria Municipal de Economia, a ocupação de vias públicas para o comércio informal é permitida, mediante a regulamentação municipal. A ocupação do espaço público, se ele não for devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Economia, torna-se um exercício, torna-se um trabalhador irregular, certo? E a regularização dele dá-se com o processo que ele vai ter que dar entrada aqui na SECOM. Em Belém, existe a Lei nº 7.862, de 97, que regulamenta este tipo de comércio. Para realizar um comércio informal, é preciso ir até a SECOM e fazer o pedido de permissão para o uso do espaço público. Se o pedido for indeferido, o comerciante tem a oportunidade de apresentar mais dois locais no mesmo processo. E, novamente, será analisado para ser expedida a permissão. Lojas de confecção e também bares podem pedir a permissão de uso do espaço público. Mas, no caso dos bares, será expedida a solicitação de terra-asse. Os comerciantes que não forem regulamentados podem ser fiscalizados e até penalizados. A fiscalização dá-se com volantes, que são veículos formados por quatro fiscais de vias públicas e um agente de postura. E toda vez que há uma denúncia ou durante o trajeto da volante verifica-se realmente que há um acúmulo de trabalhadores informais que não são devidamente cadastrados na Secretaria de Economia, eles são inicialmente notificados para retirar o equipamento. E, posteriormente, se não obedecer uma ordem que é utilizada através do nosso poder de polícia, há a apreensão do equipamento. A campanha contra a corrupção, liderada pelo Ministério Público Federal, já tem mais de 500 mil assinaturas em todo o Brasil. O Pará tem um saldo de mais de 10 mil. O objetivo é levar as propostas de alteração da lei ao Congresso Nacional. A ideia é conseguir, no mínimo, um milhão e meio de assinaturas para que o projeto de lei de iniciativa popular chegue ao Congresso Nacional. O objetivo é tornar mais rigorosa a legislação acerca da corrupção. Nós queremos que o país seja mais eficiente no combate à corrupção. Hoje, o corrupto, quando ele vai cometer um crime, ele analisa todo o cenário. Então, ele analisa as probabilidades, as chances que ele tem de devolver o dinheiro, as chances que ele tem de ir preso, de ir efetivamente pela cadeia. Se esse risco é mínimo, seja qual for o motivo, porque a pena é baixa, porque o processo judicial demora a ser julgado, porque o processo judicial demora a ter um fim, um resultado, ele vai exercer a corrupção. Hoje, já são mais de 40 instituições parceiras da campanha aqui no Pará. O Ministério Público Federal realiza diversas campanhas de modo a conscientizar e incentivar as pessoas a participarem. Trabalhamos na conscientização de crianças, buscamos ações nas praças públicas para divulgar a campanha que está sendo realizada e colher assinaturas. Atualmente, aqui no Estado, tramitam mais de 90 ações contra gestores. Somente no ano de 2015, o Ministério Público Federal aqui do Pará propôs mais de 90 ações de improbidade, ou seja, dinheiro público que deveria estar sendo utilizado em saúde, em segurança pública, em educação para toda a comunidade, sendo objeto de desvio, de apropriação indevida pelos gestores públicos. E o Ministério Público Federal investigou e propôs a ação judicial buscando a condenação de todas essas pessoas. Entre as medidas propostas estão o aumento da pena e crime hediondo para a corrupção de altos valores, celeridade nas ações de improbidade administrativa, reforma no sistema de prescrição penal, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. A sensação de punidade acaba tornando totalmente deslegítimo todo o processo político brasileiro. Então, a sociedade perde a confiança nas instituições públicas e isso é um processo que não pode acontecer em qualquer democracia do mundo. As instituições precisam dar resposta à sociedade, àquilo que é demandado. Quem quiser participar da campanha pode fazê-lo de muitas formas. Nós temos o site que é www.10medidas.mpf.mp.br, o 10 pode ser com letra ou com número. Lá tem todas as informações da campanha, tem também as fichas de assinaturas. Nós temos recebidos voluntários de todo o país que imprimem essas fichas no site ou pegam aqui com a gente no Ministério Público e coletam assinaturas. Temos voluntários que torceram mil, duas mil, cinco mil assinaturas porque também querem ajudar nesse combate à corrupção. Dentro do site é possível acompanhar todas as informações da campanha. Na página também é possível ver o número de assinaturas obtidas. Em todo o Brasil são mais de 667 mil assinaturas até o momento. No Pará, mais de 10 mil. Que a sociedade se mantenha atenta, vigilante e que veja essa proposta do Ministério Público como um canal concreto e objetivo de combate à corrupção. Você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais que você gosta aqui de Belém e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda a segunda e sexta-feira. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. Os servidores da Santa Casa de Misericórdia do Pará fizeram protesto em frente à instituição na manhã de hoje aqui em Belém. Os trabalhadores pedem melhorias nas condições de trabalho e o fim de descontos nos salários. Segundo os manifestantes, estão sendo feitos descontos na folha de pagamento em relação à gratificação de desempenho individual e desde a inauguração do novo prédio, a unidade centenária estaria sem receber melhorias. O trânsito apresentou pontos de lentidão na Avenida Generalíssimo Deodoro com a Rua Bernal do Couto e Transversais. Segundo a Santa Casa, o ato não interferiu na rotina de atendimento do hospital. Nos últimos meses, os brasileiros passaram a ficar mais atentos sobre temas de economia. O aumento dos preços de produtos e serviços é uma preocupação comum. Um dos índices principais nessa preocupação é a inflação. Em nosso quadro de economia de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro conversa com Caroline Guimarães sobre como funciona a inflação. A inflação impacta em tudo o que a gente consome. E a gente tem percebido, desde janeiro deste ano até o mês de outubro, uma alta nessa inflação. E aqui ao meu lado está o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, a que se deve essa alta? Que as pessoas tanto falam que a gente está vivenciando. Primeiro, existe de fato uma inflação que está subindo. Mas vamos primeiro fazer um comparativo. Quem viveu nas décadas de 70, 80, sabe que não dá nem para comparar. Você tem uma inflação anual hoje, que é um quinto de uma inflação mensal naquela época. Então, existe uma inflação? Existe. Mas ela não é tão grave quanto muitas pessoas fazem questão de dizer na televisão, políticos, para tentar piorar a situação. Ela existe, mas não é tão grave. A que ela se deve? Alguns fatores. Primeiro, aumento dos preços controlados. Quais são os preços controlados? São aqueles que o governo acaba determinando. Então, por exemplo, a energia elétrica aumentou bastante. E aumentou por quê? Falta de planejamento, ou melhor, um planejamento ruim do governo federal. Isso não tem como tirar essa culpa. Segundo, aumento dos combustíveis, que não tinha como não aumentar. Na verdade, o governo até retardou esse aumento. Quando o governo diz que no Brasil a nossa gasolina é mais barata que de outros países, é uma comparação meio injusta. Porque quando se compara, se compara com a Alemanha, Noruega, França, Inglaterra, lugares que você não precisa ter carro para viver muito bem. Então, não é uma comparação justa, mas subiu. Terceiro ponto foi a queda do real frente ao dólar, frente ao euro. Aí, a culpa já não é mais da economia brasileira só. Existe uma pequena crise aqui, mas existe uma crise mundial que ainda o mundo não saiu. Aquela crise de 2008, que estourou em 2009, o mundo não saiu. Como o Brasil criou sua economia, muito baseada no que a gente chama de commodities, exportação de commodities, nós exportamos aço, boi vivo. Isso é um absurdo. Em termos de comércio internacional, é até ridículo você dizer que um país se orgulha de vender boi vivo, porco vivo. Isso não agrega valor. Então, nós estamos vendendo produtos sem valor agregado para quem? Para países que entraram em crise. A Índia reduziu, a sua economia, ela deu uma parada. A China reduziu drasticamente o crescimento. E outros países. Então, nossas exportações diminuíram, mas a importação foi afetada pela diferença que está dando hoje do dólar para o real. O real está lá em cima. Isso tudo influenciou. Mas, eu acho que tem um fator que é o mais grave, que é o fator psicológico. No Brasil, o que é que acontece? Quem tem hoje as grandes empresas, que são pessoas que viveram a inflação dos anos 70, anos 80, que é o que a gente chama da inflação da década morta, década de 80, o que é que acontece? Essas pessoas, um empresário, ele tem um estoque. Aí, todo mundo fala de inflação, inflação, inflação. Ele olha para o estoque, ele ainda nem sentiu o problema da inflação. Ele olha para o estoque, aí ele se apavora. Ele diz, se eu não remarcar meu preço, eu não consigo repor depois de vender. Aí, ele já remarcou. Remarca e vende, já vendeu mais caro. Então, ele alimentou a inflação. Aí, quando ele vai comprar de novo o estoque, aí realmente vem um pouco mais caro, sim. Também por culpa dele, que remarcou preventivamente, vamos ver assim. Quando vem, ele olha e diz, está vendo? Está aumentando realmente a inflação. Aí, ele remarca de novo. Então, esse fator psicológico é muito grave. E, se você olhar a quantidade de pessoas que não têm embasamento nenhum de economia, são apenas políticos, muitas vezes de carreira, ou, às vezes, outras pessoas que têm uma fama nacional, às vezes, artistas, pessoas que nunca abriram um livro de economia, saem dizendo, o Brasil está acabando porque a crise está muito grave, porque a inflação disparou. Quem não entende, ouve e acha que isso é verdadeiro. Existe a crise, existe a inflação. Todas as duas estão aumentando, estão, mas não no grau que as pessoas dizem. Então, esse fator psicológico, ele é muito grave. Agora, é possível driblar essa inflação? Olha, é até mais fácil do que a gente... Dizer que é tranquilo, que é fácil, parece até brincadeira, mas, em alguns pontos, é verdade. Eu fiz questão de fazer um comparativo. Há poucos dias, eu fui ao supermercado e pesei uma maçã, que está cara. Para os parâmetros, todo mundo diz que a maçã está cara. Uma maçã, uma tangerina e peguei um iogurte, aqueles pequeninos que não precisa de colher, aquele bem líquido. Passei no caixa, deu R$ 5,50. Se você for em qualquer rede de fast food, aqui em Belém, ou em qualquer lugar do Brasil, um cheeseburger mínimo, que nem saudável é, custa R$ 6,00. Em alguns lugares, R$ 7,00. E eu fiz a soma de um cheeseburger com um refrigerante pequeno, que é um refrigerante que é quase só gelo, que ainda é mais... Deu R$ 12,00. Ou seja, deu mais que o dobro de uma alimentação saudável. Qualquer pessoa que passe no supermercado vai passar as compras. Se passar frutas, legumes e verduras, quando terminar de passar esses produtos, olhar quanto dá e depois passar o resto, vai ver que comer bem e saudável é barato, agora, na hora que você paga, e é barato no futuro que você vai gastar menos dinheiro com médico e com remédio. Então, existem formas, sim, de você driblar isso daí. Os maiores aumentos têm sido nos supérfluos. Pessoal, vai para o supermercado, enche chocolate, refrigerante em lata, tudo que é industrializado. Não pega nada de qualidade, só pega isso e reclama que o preço está alto. De fato, está alto. Mas vá para frutas, legumes e verduras que não pesam no bolso. Pesa muito pouco. Então, tem como driblar. Cada um ao seu jeito. Mas dá para escapar um pouquinho, no mínimo, amenizar os efeitos da inflação. Agora, a gente falou de alimentação, mas, na verdade, a gente percebe que os efeitos da inflação estão em todos os setores. Nesses outros setores, é possível fazer alguma coisa? É. É energia aquilo. Você tem que gastar menos energia, cortar, botar uma lâmpada mais ecológica. Certas coisas são mais difíceis. Para muitas pessoas, é difícil deixar o carro na garagem. Porque o transporte público no Brasil, na grande maioria das cidades, é um transporte medíocre. É uma pena que as pessoas sejam obrigadas a usar o transporte público no Brasil, porque você anda pelo Brasil e você vê a qualidade. Então, quando compara, diz, ah, mas a nossa gasolina é mais barata que a alemã. Quem compra carro na Alemanha, quem é rico? Ou, excepcionalmente, o resto do mundo anda de ônibus. Na Inglaterra, o primeiro-ministro vai trabalhar de metrô. No Brasil, qualquer ministro, não precisa ser o primeiro-ministro, vai trabalhar com, sei lá, quantos carros e motos e tudo mais. E isso se replica. Governo federal, governos estaduais. Então, é muito caro. O Brasil gasta muito dinheiro com quem não deveria gastar e fica difícil para aquelas pessoas que precisam trabalhar na rua, deixar o carro na garagem para economizar combustível. Vai deixar de comer? Vai deixar de botar o filho numa creche particular, porque as públicas são ruins? Vai deixar de botar o filho numa escola de inglês, porque a escola pública não ensina inglês? Então, certas coisas, nós só vamos nos defender da inflação e de crises quando o brasileiro, como sociedade, lutar pelos seus direitos. Porque aí a inflação, para ter certeza, vai pesar muito menos no bolso quando você tiver educação de qualidade pública e de graça, transporte público de qualidade e alimentação de fato subsidiada, principalmente a agricultura, para a agricultura familiar, para a pequena agricultura. Resolver esses três problemas, mais a saúde de qualidade pública, ninguém vai reclamar de inflação, porque a inflação vai ser só no supérfluo. É importante ter consciência e tem que fiscalizar também, né? Tem que fiscalizar, só que o brasileiro reclama muito, fiscaliza pouco. Ele reclama, porque reclama não é bom, né? A gente põe para fora todas aquelas raivas. E na hora de fiscalizar, que dá trabalho, entrar no portal da transparência e entrar em outros portais, ninguém quer, porque dá trabalho. Deixa para outro fazer. Aí aquele que está pouco interessado, ou muitas vezes está interessado em aproveitar a situação de uma outra forma, esse vai. E nós, cidadãos, não vamos. Nós reclamamos, porque reclamar é bonito, mas fiscalizar dá trabalho, a gente não quer. Ok. Pedro, muito obrigada por suas informações. Nós conversamos com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Se você, caso, quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. E agora vamos falar de internet. Cada vez mais as crianças e os adolescentes estão conectados às redes sociais. Mas os pais precisam estar atentos para evitar o acesso a conteúdos não recomendados. É o que pode garantir a segurança. Os olhos da criança ficam vidrados na tela. O Andy tem 12 anos, mas desde os 10, tem um perfil no Facebook. Pedi, sim. Eu pedi para ela, sim. Aí ela deixou, mas só que ela tem a minha senha, entendeu? No início, a ideia não agradou muito Wanda, mãe da menina. Mas ela concordou com algumas regras. Porque poderia trazer no mundo que a gente vive, então eu fiquei com medo. Mas aí eu fiz um contrato com ela. Ela criava a página na condição de eu ter a senha e ver as coisas com quem ela conversa, com quem são os amigos dela. Aí ela aceitou. O cuidado de Wanda não é nenhum exagero diante do receio com relação à segurança da filha. É que está tendo muito o problema de pedofilia. Então, meu maior medo é esse, entendeu? Porque não é aceito ela com 12 anos. Só aceita a partir de 18. Então, a idade dela está alterada. Aí eles pensam, né? Só que está o rostinho dela, de criança lá. Meu maior medo é esse, da pedofilia, que hoje está em alta no Brasil. O encanto das crianças com a internet também não é surpresa. Quem cresce vendo os adultos mexerem com tanta tecnologia, acaba copiando o exemplo. Porque a criança, hoje em dia, ela está num mundo que a gente até chama de uma infância no digital. Ou seja, ela tem acesso a várias plataformas. Ela já nasceu com o pai dela tendo computador, tendo celular, tendo tablet. Então, para ela é muito fácil lidar com todos esses aparatos tecnológicos, diferentes de outras gerações. Mas se muitas vezes nem os adultos conseguem entender as redes sociais da internet, imagina uma criança. A falta de idade e maturidade aliadas ao acesso podem ser prejudiciais. Facebook, Twitter, YouTube, entre outras, não foram feitas para a criança. O grande perigo está em que pessoas podem se aproveitar, que é a questão da segurança e a pedofilia. Dessa inocência da criança, dela não saber lidar e estar num mundo em que não tem limites. Esse é o grande perigo para essas crianças. Mas se por um lado não é possível negar a criação de uma conta, por outro, é necessário ter o controle da situação. O primeiro pai tem que ter uma relação muito próxima com a criança. A criança precisa monitorar o tempo que ela está na internet e também precisa monitorar os traços, o que ele está fazendo, essa criança está fazendo. Existem aplicativos em que eles bloqueiam certos sites. Se a criança tentar acessar, ele é bloqueado. Existem algumas empresas que disponibilizam esse tipo de serviço. Se o pai não consegue pagar esse tipo de serviço, o que ele pode fazer é realmente monitorar o tempo que ela está, com quem ela está conversando, ter acesso à senha dela também. E isso é muito complicado, porque nem todo pai tem essa atitude de dizer não para a criança. O 97º Sírio de Nossa Senhora da Conceição Padroeira de Santarém, no Oeste Paraense, será realizado no próximo domingo. E para garantir a segurança dos fiéis, um plano de segurança foi montado para ser desenvolvido durante o trajeto da procissão e também durante as noites de programação na Praça Matriz. Ao todo, 100 militares farão policiamento preventivo e ostensivo para atender a programação do sírio. As forças de segurança atuarão oficialmente até o dia 9 de dezembro e de acordo com a programação da Diocese de Santarém. Os militares vão atuar durante toda a Romaria, com viaturas e motos e pontos estratégicos da cidade. O policiamento nos bairros não sofrerá mudanças. O setor de comércio preocupa os empresários. Segundo pesquisa, os brasileiros reduziram suas compras no comércio varejista e isso ocasionou queda nas vendas do setor. Segundo o IBGE, as vendas do comércio tiveram queda de 0,5% no mês de setembro deste ano, comparando com o mês anterior. Foi o oitavo mês consecutivo de queda. Com o resultado, o comércio acumula uma queda de 3,3% nas vendas de janeiro a setembro, puxada pela menor venda de setores como tecidos, vestuários, calçados, artigo de uso pessoal e doméstico. Quando comparada com setembro do ano passado, a queda nas vendas do comércio foi de 6,2%. E você acompanha ainda nesta edição. Banco da Amazônia impossa novo presidente. Corpo de Bombeiros do Pará celebra 133 anos. Conheça o primeiro museu de enfermagem do norte do país. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o Banco da Amazônia, que impossou o seu novo presidente. Marevaldo Melo foi o primeiro servidor de carreira a assumir o cargo. Nossa equipe acompanhou a cerimônia ocorrida na instituição. A cerimônia reuniu autoridades nacionais e regionais, especificamente da Amazônia Legal, onde o Banco da Amazônia realiza as suas atividades. Marevaldo Melo é natural do Amazonas e foi o primeiro servidor de carreira do banco a assumir o cargo. A posse foi pronunciada por João Pinto Rebello Júnior, que na ocasião representava o ministro da Fazenda, João Levi. O cliente apresenta o ministro de Estado, Joaquim Levi. Assina o documento, Sr. Marivaldo Gonçalves de Melo. O antigo presidente da Amazônia, Valmir Pedro Rossi, estava à frente da instituição desde fevereiro de 2013. E durante sua gestão, o dever foi cumprido. Eu diria que sempre há muito a ser feito. Eu acho que o principal objetivo que nós tínhamos, que era fortalecer o banco, avançamos bastante. Hoje o banco tem uma estrutura de capital muito sólida, tem resultados, tem cumprido com suas metas de geração de emprego e renda, ajudando todos os segmentos da atividade econômica. Tem um trabalho social muito forte, buscando reduzir as desigualdades sociais. Avançamos em muitos aspectos, mas com certeza ainda tem muito a fazer. E aí eu desejo ao Marivaldo, juntamente com toda a diretoria e todos os colegas do banco. Para o novo presidente, o momento será para dar continuidade e traçar novos planos para o Banco da Amazônia. Com certeza nós vamos dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito pelo banco, fortalecimento, sempre estar focando nos pequenos negócios. Nós temos uma missão de aplicar 51% do recurso para os pequenos e vamos continuar com essa missão de desenvolver a região amazônica. O Banco da Amazônia tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável pela região, por meio de todos os seus trabalhos e projetos realizados. Sinto-me em parte da história do Banco da Amazônia em várias dimensões profissionais, pessoais, sociais e emocionais. Aqui é a minha casa e como tal vivo a cada dia seus desafios, suas vitórias e conquistas. E agora nós vamos falar sobre saúde. A CESPA divulgou um balanço sobre a dengue que neste ano aumentou a quantidade de pessoas que foram infectadas pelos vírus aqui no estado do Pará. O número de casos de dengue no estado do Pará aumentou 48% nos últimos 12 meses. Até o dia 5 deste mês, a Secretaria de Saúde Pública registrou 4.362 casos da doença. Esse número é mais alto que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 2.957 pacientes infectados. Dentre 11 municípios paraenses com maior ocorrência de dengue, Belém lidera a lista, com 1.136 casos confirmados. O controle da dengue é fiscalizado pelo estado e os municípios realizam ações para evitar a transmissão da doença. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. A quarta-feira terá tempo aberto com muito sol e sem previsões de chuva na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão. O tempo seco registra a temperatura mínima de 26 graus e máxima de 31. Em Belém, capital paraense, o tempo poderá ser parcialmente nublado com previsões de chuva fraca pela parte da tarde. Os termômetros marcam 23 graus de temperatura mínima e 34 de máxima. Já em Labria, município do Amazonas, o tempo será nublado com possibilidades de pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima pode chegar a 37. Você pode enviar sugestões de matérias e reportagens para o Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp 988023444 e participar da produção do nosso jornal. O Propaz nos bairros está com vagas abertas para crianças e adolescentes nos cinco polos da capital paraense. Caroline Guimarães tem mais informações. São oferecidos serviços em informática, arte, de uma forma geral, música. E para falar sobre todos os serviços do Propaz, isso aqui é o meu lado do presidente, Dr. Jorge Bittencourt. Muito obrigada por conversar conosco. Propaz, ele surge com que objetivo? Ele surgiu há 11 anos atrás dentro de um contexto, uma realidade que estava posta na nossa sociedade. Naquele tempo a gente falava de briga de gangues entre colégios. Agora, em 2015, com a Fundação Propaz, ela reafirma o seu compromisso na questão da disseminação da cultura de paz. No momento, no cotidiano que a nossa sociedade vive hoje, de tanta violência, a gente vem fortalecendo esse trabalho com a família. Entendendo que essa é a célula mãe da nossa sociedade. E aí o Propaz, ele trabalha na disseminação da cultura de paz, trabalhando os valores nos nossos polos. Nós temos cinco polos. Um no Guamá, um na Terra Firme, um na Sacramenta, um no Mangueirão, atendendo o bairro do Bengui, do Parque Verde, e um no município de Marituba. Agora, no início de dezembro, vamos inaugurar um em Ananideua e já estamos visualizando dois espaços no município de Marituba. É uma integração, é uma ação do governo do Estado, mas que integra tanto as igrejas, tanto o judiciário, que é importante nesse processo, com a remissão de penas para projetos sociais. Recentemente, a gente teve uma remissão, no caso, ofereceu mil carteiras escolares para um programa que trabalha no bombeiro, que é o PEV. Agora, vocês batem bastante na tecla, não prevenção à violência, mas essa disseminação de uma cultura de paz. De que forma que vocês realizam isso? Hoje, vocês ampliaram as vagas para essas crianças participarem, também adultos podem participar dos projetos, idosos podem participar dos projetos. A gente precisa fortalecer os vínculos da família com as igrejas e abrir os polos, a nossa estrutura. Então, nós temos, de manhã, a partir das seis horas, atividades, caminhadas monitoradas, dança hidroginástica. E, no final da tarde, a partir das 19 horas, também atividades, tentando puxar esse pai para poder dialogar também com esse pai. A gente não pode estar trabalhando só com a vítima. A gente quer preservar o jovem paraense, o cidadão, que ainda não tem nenhum vínculo com vício, ainda não cometeu nenhum ato. Então, a prevenção, na verdade, se trabalha com a disseminação de valores, que isso que é o fundamental para a família paraense. Muito bem. E quem quiser participar, do propósito, quem quiser participar dessas atividades, como faz? Pode procurar os polos, as coordenações, ter uma equipe psicossocial que acolhe. Fundamental levar o documento. Sua criança não precisa estar inscrita numa escola. E a gente faz a buscativa daquele que está fora de escola, trabalha com a família para que ele entre na rede. E é feita uma anamnésia dessa família, porque, às vezes, alguns não querem passar informação. Mas aí a gente fala da importância, porque, através da informação que a família nos repassa, pode sair um cheque moradia, pode gerar uma capacitação para essa mãe que precisa de uma oportunidade no mercado de trabalho, que vai reverberar na vida do seu filho. Então, a gente precisa estar junto, nós precisamos saber da real necessidade. E, em alguns casos, a nossa equipe psicossocial até visita as residências. Tem alguma outra consideração que o senhor queria fazer para a gente, doutor? Os pais que ainda não tiveram oportunidade, que levem o seu filho. Você tem material esportivo, você tem um uniforme e tem um atendimento psicossocial que trata da vida dele no polo, mas também trabalha com ele na escola, que nós trabalhamos linkado com as escolas onde esses alunos estão. Doutor, muito obrigada. O Propaz é mais um exemplo de projeto que trabalha, que resgata o ser humano, a pessoa, a humana, e, principalmente, que fundamenta os valores essenciais da vida. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Voluntários do grupo Colorindo Sonhos promovem uma campanha de doação de leite que tem o objetivo de atender as necessidades das crianças da creche Miranda Mãos que ajudam, localizada no bairro Parque Guajaraque, em Belém. As doações ocorrem até o dia 20 de novembro. A instituição atende diariamente 150 crianças de 0 a 6 anos, oferecendo alimentação, cuidados e educação. As doações podem ser de leite, em pó integral. E você pode obter mais informações pelo telefone 993-07-6797. Salvar vidas é o lema do Corpo de Bombeiros, que no próximo dia 24 celebra 133 anos de existência aqui no Pará. Um gesto simples de solidariedade, como doar sangue, fez parte dessas comemorações que também celebrou o Dia do Músico. Criado em 1882, através de uma portaria provincial, datada do dia 24 de novembro, surge uma importante instituição em prol da valorização da vida, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Desde 1915, são considerados Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro e integram também o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Brasil. A área de atuação do Corpo de Bombeiros vai muito além de combater incêndios. As nossas vertentes são grandes, como salvamento em altura, salvamento terrestre, acidente automobilístico. A questão preventiva hoje a gente foca muito quando há prevenção. Fatalmente a gente está evitando um grande incêndio, a questão da segurança antes do incêndio. A parte de perícia também é feita pelo Corpo de Bombeiros, após ter um sinistro, alguma coisa. É periciado o local de incêndio, para que a gente possa estudar, não para que identifique um culpado, mas sim para a gente verificar o que aconteceu, o que levou aquele incêndio, e que a gente possa emitir normas de segurança melhores para que situações como a mesma não aconteçam. Todo esse trabalho é em conjunto com a Defesa Civil. Ele é atuante em todos os 144 municípios, trabalhando com representantes locais. Cada município tem o seu representante da Defesa Civil Municipal, que entra em contato com o representante da Defesa Civil Estadual, e que qualquer emergência ou situação fora da normalidade no seu município, seja de natureza humana, seja de natureza vegetal, alguma coisa, alguma catástrofe, a gente vai estar atuando de imediato. Projetos sociais como a coleta do leite materno para a Santa Casa, e o projeto Escola Vida também são realizados pelo Corpo de Bombeiros. O projeto sociais do Corpo de Bombeiros tem o projeto Escola da Vida, que é o grande foco agora, atendendo crianças e jovens de 11 até 14 anos, trazendo para dentro da unidade de bombeiro militar essas crianças em situações de risco, num horário alternativo da escola, e inserindo nelas questões morais, preceitos morais e éticos, para que a gente possa ter uma sociedade mais segura e tranquila. O Corpo de Bombeiros Militar completa em 2015 133 anos de existência aqui no Pará. O quadro é efetivo de 2.900 militares que atuam em 80 municípios do Estado. O Corpo de Bombeiros no Estado do Pará, hoje, ele atua em cerca de 80 municípios, sendo que cada município desse tem uma área de atuação específica, onde todo o território paraense é coberto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Num município onde não há presença do Corpo de Bombeiros, as proximidades devem haver uma unidade onde vai expandir suas atividades até esse município que tem ausência do serviço. Fazer parte do quadro do Corpo de Bombeiros é motivo de satisfação. Trabalhar no Corpo de Bombeiros é uma grande satisfação. A gente costuma dizer que a nossa remuneração não é só no contra-cheque no final do mês. A nossa remuneração vem também através de um obrigado, de uma vida que é salvo, de uma criança que deixa de se afogar, de um incêndio que é minimizado. A gente minimiza perdas, minimiza riscos. Isso aí é uma grande satisfação para a gente e para todos os 2.900 bombeiros que trabalham com a gente. A gente tem sempre esse dilema, esse lema aí de vidas alheias e riqueza a salvar. E a gente vai estar sempre com glamour e com garra fazendo o melhor possível para a sociedade. O subtenente Sousa, há 24 anos, faz parte da corporação e atua em diversas áreas. É um trabalho gratificante. Hoje, eu estou na condução de uma viatura. É uma responsabilidade grande para os futuros candidatos, conduzir viaturas. Nós vamos deslocar no trânsito hoje, que é um trânsito acirrado. Você tem que imprimir uma velocidade maior que a dos outros veículos. Você tem que ultrapassar, às vezes, alguns sinais vermelhos. Então, é uma profissão emocionante que traz muita responsabilidade também. Já se passaram mais de duas décadas, mas o amor e a dedicação continuam. São 24 anos. 24 anos, já muitas coisas nós já presenciamos. Já passamos por situações que não queríamos passar. Pessoas já morreram, infelizmente, nas minhas mãos. O corpo de bombeiro não tem o poder sobre a vida. Eu creio que só Deus tem esse poder. Mas Ele nos usa como uma ferramenta para fazermos o que podemos para manter. Então, são 24 anos de trabalho e são 30 anos que nós trabalhamos para poder descansar de todo o trabalho que fizemos. O bom do nosso trabalho é quando você olha e vê uma pessoa que você já salvou. Ela não te conhece, mas você sabe que você não esquece cada rosto que passou na sua frente em situações difíceis. Você não consegue esquecer. Você relembra tudo aquilo e isso faz com que você se sinta muito valorizado na sociedade. E ainda fazendo parte da programação em alusão aos 133 anos do Corpo de Bombeiros, a instituição está com uma vasta programação para a comunidade. O Corpo de Bombeiros realiza uma vasta programação para aproximar a instituição da comunidade. A partir de hoje, haverá um curso de combate a princípio de incêndio para os porteiros e moradores de condomínio. O momento acontece no Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, localizado no entroncamento. Nos dias 18 e 19, a partir das 9 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros irá circular pelos bairros da capital paraense, orientando a população sobre acidentes domésticos. No dia 20, às 10 horas da manhã, haverá simulado operacional de combate a incêndio e salvamento. De 20 a 22 de novembro, acontece uma exposição de viaturas e materiais operacionais em um shopping localizado na Padre Eutíquio. Também no dia 22, às 6 horas da manhã, haverá a 19ª Corrida de Fogo. E no dia 24, às 9 horas da manhã, para encerrar a programação, será realizada a solenidade militar alusiva ao Dia do Bombeiro Paraense. A instituição convida toda a comunidade para celebrar esse momento. Amanhã, o Cine Líbero Luchardo da Fundação Cultural do Pará inicia a 10ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo. Será exibido, às 20 horas, o filme Betinho, A Esperança Equilibrista, sobre o sociólogo e ativista Herbert de Souza. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, essa mostra do Cinema Direitos Humanos segue aberta aqui em Belém até o dia 24 de novembro. Serão exibidos 40 filmes, entre curtas, médias e longas metragens. Todas as exibições são gratuitas. Essa 10ª edição da Mostra de Cinema de Direitos Humanos no Mundo, ela é especial, pois comemora o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada em 10 de dezembro de 1948 pelas Nações Unidas. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. No dia 10 de novembro, a Universidade do Estado do Pará inaugurou o primeiro Museu de Enfermagem do Norte. O espaço abriga peças dos mais de 70 anos da Escola de Enfermagem aqui no Pará. Um espaço de conhecimento. Este é o Museu da Escola de Enfermagem Magalhães Barata. Aqui tem itens que remetem à década de 40, quando a escola nasceu, até os dias de hoje. Um lugar de aprendizado. O museu acaba possibilitando para o acadêmico conhecer toda a história da enfermagem. Porque quando a gente escolhe um curso, a gente tem que procurar saber um pouco dessa história para ver se a gente se encaixa nesse perfil. Porque ser enfermeiro significa que você vai lidar com o ser humano de todas as classes sociais e que você vai ter que prestar esse cuidado de forma humanizada. E como vocês puderam observar, o museu possibilita isso. A gente tem uma longa trajetória. A Florence Natinguel, que é a prepulsora da enfermagem, ela mostra essa trajetória, essa importância do cuidado, do olhar humanizado, quanto profissional de saúde. Esta é a primeira escola de enfermagem do norte do Brasil. Ela surge no auge da indústria da borracha com o principal objetivo de auxiliar no trabalho de cuidado de doenças provenientes da extração do látex. A escola de enfermagem, ela foi criada na década de 40. Na época, estávamos no auge da indústria da borracha. E com isso, quando ela foi criada, ela teve muitos privilégios. Ela foi uma escola bem estruturada. No início, ela foi estruturada por uma enfermeira canadense que foi encaminhada pelo Rockefeller e a Unicef e o governo brasileiro para organizar o currículo da escola de enfermagem. Aqui estão expostos desde antigos uniformes até os objetos utilizados pelas alunas no período de internato, bem como fotos de todas as pessoas que estiveram à frente da escola. Os objetos, nós tínhamos não só isso que está aqui como outros objetos representando as décadas. Em 1990, quando eu passei no concurso para cá, desde estudante, eu sempre gostei de coisas, objetos antigos. Então, eu sempre adquiri objetos e sempre achei que a gente tinha que ter um espaço para mostrar para as futuras gerações como foi que iniciou a nossa escola. Muitos objetos se perderam ao longo do tempo. O museu surgiu com o objetivo de preservar as peças existentes e contar histórias. Decidimos criar o museu porque nós tínhamos todo um material, tínhamos toda uma memória. Nós tínhamos tudo, tudo para conseguir fazer um museu. E também aliada às pessoas que tiveram boa vontade, que se dispuseram a arregaçar as mangas e ficar descalças, porque é um trabalho muito árduo. Então, eu tive essa ideia e elas tiveram a coragem de assumir a ideia e foram arrumando esse museu. Nós arrumamos esse museu em, vamos dizer, oito meses, mas você vê que ficou tudo quase perfeito. Aqui estão presentes muitas curiosidades, como esta lâmpada, que é símbolo do curso. Esse símbolo emerge a partir da Florence Nightingale, que é a grande precursora da enfermagem moderna. Então, a Florence, enquanto ela estava visitando os doentes durante a Guerra da Crimeia, que na verdade eram soldados, na visita à noite, ela usava uma lâmpada para poder fazer essa visita de enfermagem. Então, a partir daí, há a origem do nosso símbolo, a lâmpada. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho